Pedro avisa que já deu entrada nos papéis do divórcio Quando assinarmos, não quero mais saber nada de você Você morreu pra mim, diz Pedro e sai Gina chora Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela Te Dou a Vida Mas antes clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos E não esqueça de se inscrever no canal Terça-feira Pedro vai até a igreja procurar por sua mãe Entretanto, ela já saiu Pedro conta ao padre que o filho de Gina não é dele O padre o conforta, dizendo que ninguém morre por escutar uma notícia por pior que seja Domingo morreu porque estava mal, sua saúde estava bastante frágil O padre pede que ele não busque vingança contra Gina Por achar que ela é a culpada pela morte de Domingo Pedro diz que não fará isso Não quero voltar a vê-la nunca mais em minha vida Apenas isso basta para mim No jantar, Helena recebe uma mensagem de Pedro E ela mente para Ernesto dizendo ser de Irene Andréia se despede de Ernesto e Helena Dizendo estar feliz por saber que as coisas estão indo bem Ernesto beija Helena no rosto e Andréia se vai Helena pede que Ernesto a solte Ernesto diz que não quer seguir vivendo apenas como amigos Helena diz que já lhe pediu um pouco de tempo Os dois ficam ali discutindo O psicopata do Ernesto finaliza Não quero ficar louco outra vez Você sabe que quando fico assim faço coisas impensáveis Diz Ernesto e sai Samuel está contando para todos que a mãe de Gabriela é amiga da mulher do diretor da faculdade E por isso conseguiu recuperar a bolsa Perla liga para Samuel e o convida para uma festinha em sua casa O rapaz diz que está triste Mas por outro lado está contente por devolverem sua bolsa de estudos Ernesto liga para Irene e pergunta o que ela falava com Helena por mensagem de texto Irene diz que não mandou mensagem para a irmã Ela mentiu para você Certamente estava falando com Pedro Não entendo como você ainda a quer Ernesto quer saber o que Helena planeja contra ele E Irene responde não ter ideia Gina liga para Nelson e diz que confessou para Pedro que o filho não é dele E acrescenta que não contou quem é o pai Nunca direi a ninguém que Augusto é o pai dessa criança Nelson diz que está indo até lá para levá-la para casa Esther chega ali e pergunta o motivo de Gina estar com as malas prontas Sua companhia está me fazendo muito bem, não se vá Implora a Esther chorando Gina diz estar decidida a ir embora Esther a abraça e sai do quarto cabisbaixa Gina desaba a chorar Irene pergunta a Gabriela o que Helena tem contra Ernesto Gabriela responde não saber Samuel vai à casa de Andrea e leva flores para ela Andrea dá suas condolências ao rapaz pela morte de domingo E avisa que Gabriela não está ali Samuel diz que foi agradecê-la pelo que fez por ele Andrea o agradece e diz que não fez nada por ele Samuel diz não ser pouca coisa Que ela tenha lhe ajudado a recuperar a bolsa de estudos Andrea diz que não sabe nada dessa história Não sabia que você tinha uma bolsa de estudos E muito menos que tinha perdido Samuel percebe que Gabriela mentiu Pede desculpas a Andrea e se retira Samuel chega na casa de Perla e vai tirar satisfações com Gabriela Gabriela diz não pensei que viria a festa Samuel responde que foi até Andrea agradecer pelo que ela supostamente fez por ele Gabriela confessa que pagou a mensalidade Furioso Samuel diz que a decisão de ficar na faculdade era dele E não de Gabriela Gabriela diz que se sentiu culpada Por ele viver em festas e não ter dado a devida atenção aos estudos Samuel pede que ela não se meta em sua vida Ele finaliza dizendo que devolverá o dinheiro e vai embora Esther está preocupada por Gina estar indo para a casa de Nelson Pois o médico pediu que a moça repousasse Samuel conta a Rosa estar chateado com Gabriela Pois ela pagou sua faculdade e mentiu Gabriela chega em casa desolada Andrea a consola Rosa diz a Samuel que Gabriela não é igual a eles Não sabe como é ser pobre Por isso passa por cima das pessoas Sem pensar nas consequências Rosa o avisa que agora é uma mulher divorciada Nelson pergunta se Gina não tem pena de Esther Por achar que o neto é dela Nelson sugere chamar socorro para ajudar Gina Ela diz que a mulher não a vê com bons olhos Nelson sai e Gina diz Ah filho, você não me serviu para nada Pedro conta a Augusto que está muito mal por tudo que está acontecendo O bebê que Gina está esperando não é meu Diz Pedro, deixando Augusto chocado Augusto pergunta como Pedro ficou sabendo que o filho não era dele Pedro responde que Gina lhe disse Porque somente agora ela resolveu te contar isso Pergunta Augusto Pedro responde que apenas para prendê-lo Não sei quem é o pai do bebê Não me interessa isso, é problema dela Nunca a perdoarei por ter feito eu e os meus pais de idiotas Eles estavam tão felizes com o suposto neto Mas tudo era uma mentira Diz Pedro chorando Esther liga e avisa que Gina já foi embora Pedro diz que conversarão quando chegar em casa Alguém liga para Gina Ela claramente não quer atender e desliga Voltam a ligar e ela atende É Augusto que diz Já fiquei sabendo que o filho não é de Pedro Quero saber se é meu Embusteira, Gina responde Já te disse milhões de vezes que não Não creio que você seja tão vagabunda assim Para ter transado com vários ao mesmo tempo Exclama Augusto Gina diz não se importar com o que ele pensa Já tenho muitos problemas para você ficar me importunando Augusto diz que saberá a verdade goste ela ou não Gina desliga na cara do mocinho e diz Babaca, jamais vou aceitar que essa criança é seu filho Esther agarrada ao casaco de domingo O cheira e fica ali sentada chorando Pedro chega e pergunta o que ela está fazendo Estou separando as roupas de seu pai para doar Tudo está tão diferente Às vezes imagino que ele entrará pela porta e dirá Já cheguei meu amor Não sei o que irei fazer sem ele Pedro pede que a mãe pare de se culpar Pois domingo nunca quis entender o quão grave a doença era Os dois se divertem ao verem uma calça de quando domingo era magrinho Pedro pede que sua mãe vá descansar Augusto chega em casa, chama por Rosa Entretanto ela não está Ele se relembra de quando Gina o beijou depois de ser abandonada no altar e transaram Augusto diz que essa criança com certeza é seu filho Rosa chega e diz que foi comprar leite Acabei me encontrando com o Samuel e saímos para tomar um café Augusto revela já saber que o filho não é de Pedro E suplica para que Rosa lhe conte se a criança que está por vir é dele Cedo ou tarde eu saberei Rosa se compadece com a dor do mocinho e revela Sim, é seu filho, você é o pai Emocionado Augusto grita Eu sempre soube Rosa pergunta o que ele irá fazer Vou reclamar o direito como pai E se Gina não quer saber nada de mim Pelo menos terei meu filho Vou brigar por meu filho Finaliza Augusto claramente enfurecido Andréia liga para sua amiga E se lamenta por sempre estar estragando a felicidade de suas filhas No dia seguinte Andréia vai até a empresa e diz a Helena Que está com a consciência pesada Sempre disse que quero o melhor para você E não ajo dessa maneira O filho que espera a mulher de Pedro não é dele Helena pergunta como ela ficou sabendo disso Andréia explica que saiu algumas vezes com o pai de Gina Ele me contou que sua filha estava enganando o marido Eu não sabia que era Gina Até que Gabriela me contou que Gina era esposa de Pedro Não posso acreditar nisso mamãe Pedro acredita que é o pai da criança Tenho que contar para ele Diz Helena e Andréia concorda Helena agradece por ser verdadeira E as duas se abraçam emocionadas Helena sai para contar a novidade para Pedro Isabel agradece Bernardina por cuidar bem dela Diferente da enfermeira cúmplice do outro Bernardina pergunta como ela só se lembra disso agora Isabel responde que não era para estar internada no asilo Pois sempre esteve muito bem em sua casa Não me faltava nada Meu marido me deixou dinheiro o suficiente Para eu viver bem o resto de minha vida Meu filho está no Canadá Ele não sabe o que o outro fez No dia que ele ficar sabendo O colocará em seu lugar E eu voltarei a viver em minha casa Inês chega ao departamento de polícia Vê Eduardo conversando com uma mulher e fica enciumada Ela resolve ir embora Entretanto o oficial a vê E pergunta o motivo dela estar nervosa Inês diz que ele apenas a vê como uma investigadora Eduardo diz que também a vê como uma pessoa Inês diz que ele apenas a vê como uma amiga Eduardo afirma que ela sente algo por ele e completa Eu também sinto algo por você Inês não diz nada e sai Helena vai a casa de Pedro E o noticia que o filho de Gina não é dele Ele diz que já sabia disso E pergunta como ela ficou sabendo Minha mãe me contou Pois estava saindo com Nelson E lhe disse Responde Helena Pedro diz como assim Nelson sabia Ele e sua filha me fizeram de idiota todo esse tempo? Sou um estúpido Me enganaram Gina afirmou que ninguém mais sabia disso Nelson no último momento afirmou que era neto de domingo Sabendo perfeitamente que não era meu filho Esther ouve e pergunta Como assim? Pedro reafirma para a mãe que o filho de Gina não é dele Esther furiosa diz Sempre soube que aquela embusteira não era uma boa pessoa Mas nunca imaginei que fingiria esperar um filho seu Apenas para te prender Samuel chega ali e pergunta o que está acontecendo Esther diz que a sem-vergonha da Gina Enganou a todos fingindo esperar um filho de Pedro Isso não ficará assim Os dois vão me ouvir agora Diz Esther e sai furiosa Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau